Vamos falar agora de Honda? Importado dos Estados Unidos, o Honda Accord já está nas concessionárias do Brasil. Os consumidores vão encontrar apenas a versão EX, que vem com muita tecnologia. Vamos conferir? Importado dos Estados Unidos, o novo Honda Accord chega às concessionárias da marca na exclusiva versão EX. O sedã está mais sofisticado e com estilo único em sua linha 2016, trazendo alterações significativas no design e novas tecnologias. Na dianteira, o Accord traz componentes que expressam requinte e esportividade, com destaque para os faróis e luzes de neblina, exclusivamente em LED. O Accord 2016 mantém o elevado padrão no acabamento interno, com revestimento dos bancos que combina couro a partes específicas em material sintético, detalhes com aspecto de madeira no painel e nas portas e também central multimídia. O Accord AX é equipado com motor IV-TEC 3.0 e câmbio automático de seis marchas, agora com pedal shift. Esse motor desenvolve 280 cavalos de potência e seu grande diferencial é a tecnologia de administração de cilindro variável, que ativa e desativa três cilindros do motor conforme a necessidade, para atender às demandas de potência e economia de combustível. Em relação à segurança, o Accord 2016 possui freios com ABS e EBD, controle de tração e estabilidade, sistema de direção que interpreta o movimento do motorista, favorecendo ou enriquecendo o exterço da direção quando o carro começa a sair da trajetória em uma curva. O Honda Accord tem ainda o assistente de partida em rampa e seis airbags. Como itens de conveniência, traz também a abertura da porta do motorista por aproximação à Smart Entry, acendimento automático dos faróis, sensor de chuva e teto solar elétrico. O Honda Accord tem três anos de garantia sem limite de quilometragem e está disponível nas concessionárias as cores White Orchid, a perolizada, Platino Silver, meio metálica e Cristal Black, perolizada.